Oi, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre o financiamento da Seguridade Social, nessa parte 15, eu falarei sobre as obrigações da empresa e demais contribuintes. Sou Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Na lei de número 8.212 de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, diz em seus artigos 30 e 31. Artigo 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social, obedecem as seguintes normas. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. Recolher os valores arrecadados na forma da linha A desse inciso, a contribuição a que se refere o inciso 4 do artigo 22 dessa lei, assim como as contribuições a seu cargo incidente sobre as remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título, aos segurados e empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. Recolher a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ou COFINS, a contribuição social sobre o lucro do líquido e o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PIS-PASEP, na forma e nos prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. O produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher diretamente a contribuição incidente sobre a receita bruta provenientes da comercialização de artigos de artesanatos elaborados com matérias-primas produzidas pelo respectivo grupo familiar, de comercialização de artesanatos ou do exercício de atividades artísticas e de serviços prestados de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividade turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recriação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Já no artigo 31 diz, a empresa contratante de serviços executados mediante sessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher em nome da empresa sedente da mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia. O segurado contribuinte individual, ao exercer atividade econômica por conta própria, ou trabalhar como prestador de serviços à pessoa física ou a outro contribuinte individual, seja produtor rural pessoa física, ou ainda, quando referir a brasileiro civil que executa labor no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, seja em missão diplomática ou repartição consular de carreiras estrangeiras, e, por último, o facultativo, se encontram obrigados a fazer o recolhimento da sua contribuição por via de iniciativa própria, respeitando o prazo de até o dia 15 do mês seguinte àquele segundo o qual as contribuições se referirem, vindo a prorrogar o vencimento para o dia útil subsequente, no caso de não existir expediente bancário no dia 15. É facultado aos segurados contribuintes individual e facultativo, caso o salário de contribuição seja igual a um salário mínimo, e escolherem o recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias com vencimento até o dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre. Ao empregador doméstico, compete arrecadar a contribuição do empregado doméstico que trabalha para ele até o dia 7 do mês seguinte à qual trabalhou. O produtor rural pessoa física e o segurado especial têm que recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de artigos de artesanatos, serviços prestados e atividades artísticas, equipamentos utilizados e de produtos comercializados em atividades turísticas e de entretenimento desenvolvidos em seu imóvel rural. O produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria são obrigados a recolher a contribuição que incide sobre a receita bruta do comércio de sua produção rural até o dia 20 do mês subsequente ao da venda da sua produção. Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre prazo de recolhimento. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho